O segundo dia de competições começou com o confronto do Tamandaré de Pernambuco contra o House Motos do Mato Grosso. Os matogrossenses abriram vantagem no primeiro tempo. Como destaque na equipe, o pivô Simi, que já jogou no Pato Futsal, e agora defende o House Motos. As duas equipes haviam perdido no jogo de estreia e fizeram um confronto decisivo. O jogo com nove gols. Melhor para o House Motos, que fechou a partida em 7 a 2 e conquistou os primeiros três pontos na disputa. O Tamandaré se complica na competição, agora com duas derrotas no Grupo A. Depois o jogo do Grupo B, Praia Clube contra a BB de São Paulo. O Praia saiu na frente com Barbosinha, mas os paulistas reagiram, com Melges e depois Arara, virando o jogo no primeiro tempo, 2 a 1. Na volta do intervalo, o time de Minas Gerais aproveitou as chances. Em uma grande atuação de Barbosinha, o time buscou a vitória. Foram quatro gols do camisa 9 Barbosinha, artilheiro da competição. E o Praia Clube fechou o jogo em 6 a 2. Segunda vitória do Praia e segunda derrota da BB. E na terceira partida, estreia da Céu de Chopinzinho contra a Esmaquia Nanindeua do Pará. O Chopinzinho saiu na frente com o Sol Salles, mas o Esmaquia reagiu. O camisa 45 gigante foi destaque com dois gols e o time paraense abriu vantagem em 3 a 1. Mas no segundo tempo, Edmar fez um golaço. E nos minutos-sinais, trapalhada do goleiro, que foi chutar de longe e mandou em cima de Brian. Igualando o jogo. 3 a 3 no Dolivar Lavarda.